É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsumi Games e pessoal, estamos aqui com mais um vídeo para falar sobre promoção na PSN. Sim, hoje, quarta-feira, dia 27 de março de 2024, entrou uma nova promoção, a promoção esperada aí, promoção de Páscoa na PSN, prometendo descontos até 70% de desconto. Essa promoção vai ficar ativa até o próximo dia 24 de abril, então tem aí praticamente um mês para você aproveitar a promoção. Contudo, muitos itens vão deixar a promoção no próximo dia 10 de abril, quando também vão entrar novos produtos. É aquela promoção que de duas em duas semanas dá uma renovada, mas quando isso ocorrer, também vou trazer vídeo para vocês aqui atualizando tudo direitinho. São mais de 3 mil itens com desconto, e esse aqui é o vídeo com a nossa promoção completa. Então, se você curte esse tipo de conteúdo que trago para vocês, já vai deixando o like e vamos nessa para o vídeo sem mais enrolação. E como padrão, estou aqui no site PS Prices, onde a gente consegue informações de forma mais facilitada de jogos no menor preço histórico, jogos pela primeira vez nesse preço, lembrando que toda vez que você ver aqui dois foguinhos num item, significa que é a primeira vez que ele está nesse preço para todo mundo, e um foguinho significa que ele está no menor preço. O vídeo com a promoção completa, eu não falo todos os itens da promoção, só aqueles que eu acho que estão mais interessantes, na minha opinião. Então, vamos nessa, começando aqui já por Battlefield 2042, que está aí por 50 e 83, a versão de PlayStation 5, que é a versão de PlayStation 4, 44 e 83. Ambos estão no menor preço de sempre, é um jogo que quando lançou foi muito mal no seu lançamento, mas eu testei ele depois, quando ele foi dado nos jogos mensais, e achei até interessante, se você gosta do universo aí Battlefield, pode ser uma oportunidade de estar aproveitando. Também tem Assassin's Creed Valhalla, que voltou aí para o catálogo extra, para quem é assinante, está de volta aí também. O Marvel Midnight Suns, que também entrou para o catálogo. O Hogwarts Legacy, que volta no menor preço, R$149,95 para a PlayStation 5 e R$124,95 para a PlayStation 4. Bem legal também aí, já o preço do Hogwarts Legacy. O Ghost of Tsushima baixou ali, voltou no menor preço também, mas nada assim, muito barato. O pacote triplo, o pacote familiar da EA, volta na promoção, eu curto muito esse pacote, mas não por esse preço, R$39,90. Aqui vem o Need for Speed 2015, o Plants vs Zombies e o Ravel. Só o Need for Speed 2015, a versão deluxe, está por R$16,99, é um preço aceitável. Não tem muita coisa de Assassin's Creed em promoção, jogos que estão sempre em promoção, Shadow of War também volta aí na promoção. Então, eu curto tanto Shadow of Mordor, quanto Shadow of War, está aí também na promoção. Vem pelo menor preço de sempre o Need for Speed Unbound, que também está no catálogo extra, está por R$33,89, já baixou muito. Os jogos da franquia Need for Speed baixam muito rápido. O GTA está sempre aí na promoção também, você tem a versão de PlayStation 4 por R$80,79, uns quebradinhos. O Marvel Spider-Man remasterizado, R$124,75, essa versão é a versão de PlayStation 5, também aí na promoção, vale ser mencionado. Avatar vem baixando, eu acredito que vai baixar mais também. Far Cry 5 por R$29,83, muito barato. E esse item aqui que voltou nesse preço, eu recomendo muito, cara. Pacote Mortal Kombat Ultimate, Mortal Kombat 11 Ultimate, já com as DLCs. Mas em dia, essa edição lendária, que também já vem com as DLCs, por R$44,99. Volta nesse preço, que veio aí uma ou duas vezes, e é muito barato. Para essas duas edições, se você curte, bom jogo de luta aí, vale muito a pena. Se você olhar aqui, só o Mortal Kombat 11 é praticamente aquele preço na promoção. O Cyberpunk, que inclusive, se eu não estou enganado, entra agora nos dias para jogar gratuito, né? Esse final de semana, parece que ele vai estar gratuito para jogar. Eu não... eu vi essa notícia em algum lugar, mas acabei não trazendo. Vou averiguar com mais certeza para poder trazer para vocês. Mas está aí na promoção também, a edição Ultimate, de PlayStation 5, R$284,92. Jogo saiu muito bugado, mas já deu uma melhorada bem legal. O jogo agora, eu acho que está pronto, né? O Gran Turismo 7, a versão de PlayStation 4, está por R$149,00. E a versão de PlayStation 5, R$199,44 também. Diablo baixou mais um pouco, né? O Diablo 4. A galera elogiou muito esse game. Foi muito bem no seu lançamento. E tem todas as edições em promoção. A partir de R$174,95, é a versão padrão Play 4 e Play 5. Tales of Arise vem aí na promoção. Não no menor preço de sempre, mas está por R$99,75. Merece ser mencionado também. Lies of P. Volta no menor preço. Podia ter baixado mais, né? R$224,92. Red Dead Redemption 2 está por R$82,13. Merece a menção também. A edição Gold do Saints Row. Eu recomendo pegar a edição padrão quando ela vem em promoção. Tem também o Remnant 2, que também já poderia ter baixado mais um pouquinho, né? Está na faixa de R$149,70 a versão padrão. E R$209,00 a edição Ultimate. Ah, estava passando aqui o Conan e Siles, né? Eu gosto bastante desse jogo de sobrevivência. Está por R$62,37 só para assinantes. Esse preço em amarelo é só para assinantes. Para quem não assinante está R$90,00 e pouco, eu acho um pouquinho caro. Mas se você gosta de um bom jogo de sobrevivência, pode ser uma opção também. Civilization, que saiu do catálogo extra até ir para R$29,90. Também tem a edição Raccoon City do Resident Evil, que vem o 2 e o 3. O remake dos dois, né? Por R$79,00 e... R$74,00 e R$97,00. Um pressão, né? Aliás, vários jogos da franquia Resident Evil, voltando aí no menor preço histórico, Tem também aí o 7, que eu curti muito, né? A edição Gold, que já vem com as DLCs das fitas proibidas e tal. Bem legal também. Recomendo bastante esse aqui, desfecho de Zoe, entre outros, né? R$65,96. The Query, um jogo aí baseado em narrativa, versão de Play 4, R$87,47. E a versão de Play 5, R$99,87. Que baixou mais um pouquinho, né? Bem pouquinho, na verdade. Watch Dogs Bundle, né? Que vem o 1 e o 2 aqui. O 1 não foi tão bem assim. O 2 a galera gosta bastante. R$37,48 a edição com os dois. Olha o que voltou no menor preço. Esse daqui, pra mim, é um dos imperdíveis dessa promoção. Dragon Age in Kitchen, edição Playstation Hits, por R$14,92. Excelente jogo de RPG por esse preço. Eu diria que tá imperdível. Tem o clássico Bully também aí na promoção. Tem o bundle também de Monster Hunter. Pra quem curte alguns jogos da Capcom também entrando em promoção. Inclusive, gravei essa semana o game Dragons Dogma 2. Que tá muito interessante também. Recomendo vocês darem uma olhadinha no vídeo. Ficou bem legal mesmo. E continuando aqui, nós temos o Titanfall 2. Que também vem num precinho, cara. Edição Ultimate por R$11,89. Portal Combat XL, eu recomendo pegar aquele pacote do 11. Esse aqui é o 10. O 11 já com a edição Ultimate, mas ali o Injustice 2 tá no preço muito legal mesmo, né? Tem o bundle aqui do Resident Evil 7, mais o 8. Edição Gold dos dois, né? Por R$142,26. For Spoken, que volta no menor preço. Poderia ter abaixado mais um pouquinho. Mas sai por R$139,96. E o Monster Hunter Rise, R$114,95. Cara, vão ser muitas páginas. São mais de 3 mil itens. Então a gente vai dar uma aceleradinha aqui. E vamos nessa, né? Tem o Bioshock Collection, que tá sempre na promoção. R$41,58, eu recomendo bastante. O Sackboy veio um pouquinho caro ainda, né? Não baixou tanto R$98,86 também na promoção. E o Mortal Fenix Rising veio caro dessa vez também, na minha opinião. Infelizmente, não baixou dessa vez, né? O Construction Simulator, que é um jogo de simulação que a galera gostou bastante, quando eu trouxe aqui no canal. Tá por R$129,67. Pra todo mundo, R$119,70. Pra assinantes. Cities Skylines, sempre tem gente procurando também. E o Spyro, né? Que é um clássico. Aqui vem 3 jogos do Spyro. Por R$62,96. Sai na faixa de R$20,00 cada jogo. Devil May Cry 5 também. Sempre tem uma galera procurando aí nos comentários. Essa aqui é a edição de Playstation 5, né? O novo Devil May Cry 5 edição especial. Tem gameplay aqui no canal. Ficou bem legal. Tá por R$65,96. Medieval Dynasty, um bom jogo também ali. Você criar sua dinastia naquela pegada de sobrevivência. 82 e 22. A versão de Play 4 para assinantes. Pra quem não é assinante, 97 e 17 também. Página 5. Imagino que vão ser, cara, umas 70 páginas aqui, pelo menos. Tem também a edição de Play 5 aí do Medieval Dynasty. 95 e 97 para assinantes. Pra quem não é assinante, 113. Pouquinho caro, né? É o menor preço, mas ainda um pouco caro, na minha opinião, né? O Little Nightmares 2 edição deluxe por R$69,82. Um bom preço. Tem o Deep Rock, né? Eu gostei bastante desse game. Edição deluxe. Tá por R$62,97. Também tem gameplay aqui no canal. O Dredge, que ainda não baixou muito. Também R$100,73. Baixa mais um pouquinho a edição deluxe, né? Poderia estar mais barato. Metrô Exodos volta por R$22,42. Excelente esse game. Mas se você puder investir um pouquinho mais, eu recomendo você pegar esse bando aqui do conjunto Metrô Saga. Vem o Metrô 2033, o Last Light, mais o Exodos. E as DLCs por R$47,98. O 2033 e o Last Light não tem legendas em português. O Exodos, sim, tem legendas em português. Tem bem 10 também na promoção. Far Cry, parece que todos entraram em promoção. O Dead Cells volta por R$51,95, que é um bom preço. Tá no catálogo extra, né? Tem jogo da Patrulha Canina também. Far Cry 4 é o meu favorito. Tá por R$26,00. Muito baratinho, né? R$26,25. Bem barato mesmo. O Banishers ainda não baixou, né? O jogo ainda recente aí. R$239,00. É bem caro ainda, na minha opinião. Conjunto de jogos do LEGO também aí volta na promoção. Tem muita coisa do LEGO em promoção. Back 4 Blood, cara, muito barato. R$29,99 a edição padrão e R$49,99 a com as DLCs das colmeias e tal. Recomendo muito a edição Ultimate do Back 4 Blood. Pra você que curte aí Left 4 Dead, jogos nessa pegada, vai gostar muito desse game. No Man's Sky, R$149,95. Tem gameplay dele completo aqui no canal, né? Com sobrevivência bem legal. Shadow of the Tomb Raider também aí por R$49,87. O último dessa nova trilogia. Um bom jogo também. Death Stranding, R$99,80. Eu gostei bastante do Death Stranding também. O P&D 2 por R$16,70. É bem legal também. Eu particularmente gostei do 3. Muita gente não curtiu. Mas tem pouca gente jogando o 3. O 2, se bobear, tem mais gente jogando do que o 3. Ninja Gaiden, jogo bem difícil nessa coletânea. R$177,48 e ainda um tanto quanto cara. A edição Deluxe e a edição padrão R$143,98 também ainda bem cara na minha opinião. Mafia também eu recomendo pegar o pacote triplo, né? Que vem com todos eles. Mas se você não tem ele separado aí, R$41,22 também na promoção, né? Muitos jogos entrando na promoção. Kingdoms Camp Deliverance, eu recomendo você pegar a edição completona, né? Que já vem com as DLCs. E é um game que não tem legendas em português, infelizmente. Gas Station Simulator. Diverti muito com esse game de simulação. É R$68,18 para assinantes. Para assinantes, R$73,43 também. O bundle aqui eu recomendo você comprar separado. Sai mais barato do que o bundle da BioWare. Aqui que vem o Dragon Age. Em Kingdoms Mass Effect você consegue comprar separado. E sai mais barato também. Ali tem um pacote também do Alien Fire Team. Que foi um dos jogos dados nos jogos mensais há um tempinho atrás. Mas no preço até interessante também. Tem aqui um bundle de jogos. Que vem jogos do Sherlock Holmes por R$88,48. Se curte jogos de investigação, está num preço interessante também. Parece que vem o Awakening aqui, né? Teria que dar uma olhada. Parece que vem o Awakening. Vem o outro aqui que é um pouquinho mais antigo. E vem aqui, parece que é o Sinkie City, né? Vem três jogos aqui. Interessante. Tem também aqui Street of Rage 4 por R$46,75 para assinantes. Se você gosta de Beat'n'up. É imperdível também por esse preço para assinantes. Porque na Sinkie City, R$51,95 também é um preço bem aceitável. Tem uma coletânea aqui que vem em jogos dos Smurfs, Wasterix e uma Super Lame 99. Podia estar um pouquinho mais barato. Mas já baixou mais um pouquinho também. Uma Fall Flat muito divertida aí para toda a família. Está por R$31,47. Um preço aceitável. Olha o clássico aí do Toy Story 3, né? Por R$26,95. Um bom preço para esse clássico também. Coisa de Tênis do Mega Man também entrando na promoção. O Sinkie City separadamente aqui por R$37,42. Versão de Playstation 4. Eu curto bastante esse game. Lembra ali de longe, né? Um Silent Hill das antigas aí também. Far Cry Primal por R$24,99. Bem legal o preço do game. Eu curti bastante, né? Tem um dialeto todo próprio e tal. Jogo diferenciado também. Power Rangers R$41,96. O Dirt está sempre na promoção, né? Está aí por R$59,99. Um pouquinho mais caro do que ele veio das últimas vezes, né? O Sherlock Holmes Awakening está aqui por R$105,96. Se naquele bundle vem ele, vale muito mais a pena pegar o bundle. Mas eu só vi ali a imagem, né? Teria que dar uma olhada no que vem naquele bundle. Exatamente. A gente pode dar uma olhada depois com calma. New Super Luxe Tale por R$39,97. Curte um bom jogo aí para toda a família. Aquela pegada Mario 64 e tal. É uma opção interessante de joguinho aí nessa pegada também. Chance of Sinar. Jogo que você tem praticamente aprendendo um idioma. Bem legal a proposta do jogo. Está por R$78,67. Já baixou mais um pouquinho, né? Mas está aí. Um jogo que eu recomendo muito. Tem gameplay aqui no canal também, né? O StarCore se não baixou mais um pouquinho também. Ainda caro, né? R$199,60. O Quake 2 por R$11,99. Volta naquele preço que eu até recomendei, né? O Quake. Mas se eu não me engano, o bundle tem vindo também em promoção com o 1 e o 2. Vale a pena também dar uma olhadinha nisso, né? Tem Pathfinder aí por R$59,85 também. Terraria. A galera tem voltado a jogar Terraria, né? R$68,45 na promoção. Está vendo? Injustice 1 está R$20, né? O 2 junto com o Mortal Kombat 11 está por 40 e poucas edições Ultimate, né? Bem legal. Recomendo muito aquele pacote. Gridfall, R$46,72. Precinho, tá? Gridfall é outro jogo muito subestimado e bem legal. Littles of Fear abaixou mais um pouquinho também. R$103,93. Olha aqui o Graveyard Keeper por R$20,98. Bem barato a edição padrão. E a edição que já vem completona por R$52,98. As duas compras excelentes, cara. Bom jogo, Graveyard Keeper. Você é um coveiro, né? Mas é naquela pegada meio Star de Valley, meio que de fazendinha. Mas você é um coveiro. Bem louco o jogo. Vale muito a pena também ter gameplay aqui no canal. Aqui eles baixam mais um pouquinho. R$93,73. Jogo com visão isométrica naquela pegada Diablo. Bem interessante para quem curte o gênero. E seguindo aqui nós temos o Grease por R$21,12. Tanto a versão de Play 4 quanto a versão de Playstation 5. Também na promoção mais. Jogos ali da Patrulha Canina. A Isolation que infelizmente não volta naquele preço de R$20,00. Até na faixa de R$33,99. Esse Doom que eu acho que é de 2016, se eu não estou muito enganado. É de 2015. Está por R$14,30. É um dos meus favoritos da franquia Doom. E também é esse jogo aqui que é uma pegada de suspense bem bizarra, né? Bem tosco até. Mas é engraçado. O jogo está por R$20,98. Você está em uma hamburgueria. E ali tem uns sustinhos e tal. Jogo diferenciado por R$20,98 para assinantes. R$26,00 e R$22,00 para todo mundo. É todo mundo que vai curtir gráficos bem bizarros mesmo. Bem tosco. Mas é um jogo... Tem uma galera que curte jogos de suspense e terror diferenciados. E ele tem uma pegada meio que simulação com suspense. Bem diferenciada a proposta do game, né? Surviving the Aftermath. Joguei muito esse game quando ele entrou aí para o catálogo extra. Está por R$37,00 e R$37,00. Bem divertido também aí o game. Walking Zombie. A galera gostou muito quando eu trouxe o gameplay dele aqui. Está por R$25,80 para assinantes. R$38,70 para todo mundo. Autonaut. Joguinho aí de simulação também diferenciado. R$10,49 também com gameplay aqui no canal. A Plague Tale voltando na promoção. Sea of Stars entrando aí em promoção também. Ainda não baixou muito, né? Mas está aí na promoção também por R$131,00, né? Bem caro ainda, né? O Sea of Stars. Steel Rising que foi dado recentemente nos jogos mensais. Para quem é assinante R$63,00 e R$98,00. Para quem não é assinante R$79,00 e R$97,00. Jogo bem legal. Também gostei bastante do Steel Rising. O que mais nós temos aqui? Mais uma coletânea do Mega Man. Ghost Runner que é bem frenético, né? O jogo na pegada de parkour bem intenso. R$44,85. O Chief que volta por R$2,99. Talvez eu traga uma gameplay dele aqui. Eu tenho uma gameplay dele antiga aqui no canal. Jogo na pegada Stealth. Em primeira pessoa por R$2,99. É muito barato para o game. Toy Story 2 também na promoção por R$15,95. Tem o jogo novo do Bud Spencer. Que inclusive eu trouxe o gameplay dele aqui no canal. Bem diferenciado também. R$79,60 ainda caro. Mas está aí na promoção. Olha o Agents of My Hand. Aqui por R$7,47. Cara, bem barato mesmo, né? Essa aqui é a edição total My Hand Bundle. Acho que é assim que se fala, né? Com 95% de desconto. É mais barato que a edição padrão. Está por R$9,95. Também tem outros jogos clássicos do Doom. Em promoção na faixa de R$30 e poucos reais. E alguns bundles, né? Esses bundles são sempre bons dar uma olhadinha. Porque às vezes a imagem não condiz muito com os jogos que estão, né? Tem que dar uma olhada lá na PSN para ver se valem ou não a pena. Mas volta e meia vem bundles muito bons. Com preço muito melhor do que o jogo avulso, né? Então é bom ficar de olho. Porque esses bundles muitas vezes são muito interessantes. Castlevania Anniversary Collection. Vem vários jogos do Castlevania antigos aqui. Por R$15,80. O game do Up também muito barato, né? R$15,95. Muito barato mesmo. Muita coisa vindo aí num preço que nunca teve antes, né? O BR of Force que eu recomendo bastante. Por R$15,98 é um preço aceitável, né? Mas está aí na promoção também. Devil Weep um pouquinho caro. Cat Quest 2, eu sempre comento dele aqui. Está um pouco mais caro que já teve. Mas um baita jogo de RPG. Esse aqui com legendas em português. Dá para jogar Co-op. Está aí por R$23,97. Eu sou apaixonado por esse game. Eu acho bem legal mesmo. Página 15. Imagino que aí uns 20% a 30%. No máximo 20% da promoção, eu acho. Temos aqui o Farlone Sales. Por R$14,90 também. Volta e meia comédia desse jogo. Limbo por R$9,37. Preço legal. O Max. Volta aí num preço interessante para assinantes, né? R$18,62. Para quem não assinante, R$22,35. É aceitável, né? Scott Pilgrim, bom beat-up por R$20,62. Beat-up bem interessante. Então a Hammer Vermintide também em promoção. O Vermintide 2, né? Por R$34,48 para assinantes. R$45,98 para todo mundo. Alguns jogos com preço especial para assinantes, né? O Trine, eu recomendo você pegar o bundle Ultimate. Aqui por R$57,47. Saiu o novo, né? Saiu o 5. Que não está nesse bundle. Mas esse bundle vem o 1, 2, 3 e o 4. O 3 e o 4 tem até dublagem em português. Bem interessante também. Final Fantasy 7, aquela versão padrãozão mesmo, né? A versão antigona dele. Por R$26,60. Trópico 5, bem interessante. Mas esse daqui, Trópico 5, você... É como se fosse um simulador de cidade. Você vai simular uma ditadura, né? Bem diferenciado. R$49,75. O Trópico 5 não tem legendas em português. O 6 já tem legendas em português. Os dois tem gameplay aqui no canal também. Bloodstained é de R$49,87 para assinantes e R$59,85 para todo mundo. Jogo na pegada Castlevania, né? Se você gosta daquele estilo antigo do Castlevania, vai curtir bastante ele também. Final Fantasy também. Vários jogos do Final Fantasy em promoção. Um bom preço, inclusive. Metal Hellsinger também aí por R$63,96 para assinantes. R$79,95 para todo mundo. Da edição de Playstation 4, né? O jogo fez bom sucesso, né? Um jogo diferenciado. Na pegada Doom ali, aquele jogo meio que frenético. Mas você tem um ritmo de música. Tudo interfere na sua gameplay ali, né? Outlast, versão... Outlast 2 por R$14,95. Bem legal. O Trinity por R$31,49. O Trinity, se eu não estou muito enganado, vem o 1, o 2 e a DLC do 1, né? Se eu não estou muito enganado, é isso que vem nessa edição. Aragami, jogo na pegada Stealth aí por R$19,90 para assinantes. Para quem não é assinante, R$29,85 a versão padrão, né? Last Guardian volta na promoção por R$49,75. Poderia estar um pouquinho mais em conta. Alex Kidd, para quem jogou o clássico lá no Master System, né? R$19,90 também está no catálogo extra. Baita game também curtinho, né? Mas ficou um port bem legal, né? Ficou bem legal mesmo o Alex Kidd. O Doom, o primeirão, né? Está aí por R$7,96. O de R$19,93, o Doom, né? Harvest Moon tem vários também na promoção. The Catman, que é bem bizarro também. Doom 64 por R$6,50 e pouco. Alguns jogos clássicos, né? Tecnomancer também, que está sempre em promoção. Ele por R$9,90. Também na promoção. To Dark, dessa vez, é um pouquinho mais caro, né? Eu esperaria baixar mais um pouco. Eu gostei bastante do To Dark também. O Ninja X, que é um jogo bizarro, difícil demais. E não tem platina, né? R$5,39. Abzu é uma experiência interessante ali debaixo do mar. Jogo para relaxar R$34,82. Doom, todos entraram em promoção, né? O 2 também ali por 7 e uns quebradinhos. Muitos jogos muito baratinhos, né? A Eterno Blade também aí na promoção. Mas caro, dessa vez, o A Eterno Blade. Se fobear, o bundle entrou também e está mais barato, né? Volta e meia, acontece isso também. Seguindo aqui, nós temos jogos de luta livre. After Us, que eu gravei. A galera curtiu bastante aí também. Mas um pouco caro ainda. R$79,95. Volta no preço que já teve outras vezes, né? A Ground por R$39,95. Para assinantes, merece menção, né? R$43,94. Para todo mundo, o jogo é bem gostosinho também. Arafel também um pouco mais caro, né? R$23,97. Começou alguns jogos aqui que já estão um pouquinho mais caros do que já tiveram. Até agora também não entrou muito aquelas platinhas fáceis, né? Pelo menos não vi muitas aqui ainda. Armelo, eu recomendo você procurar em mídia. Volta e meia, eu acho ele bem barato. O jogo é diferente. Bem diferenciado. Está por R$53,56. Eu acho caro. Mas em mídia física, Volta e meia, você encontra mais barato. Asterix e Obelix. Aí o 2, né? Por R$80,34. Também na promoção. Ainda caro. Eu gosto dos jogos da franquia Asterix e Obelix. Ainda mais quando eles vêm baratinho. Dessa vez ainda é caro o game, infelizmente. Lembrando que se eu deixar passar algum que você acha que eu deveria ter mencionado, deixe nos comentários para mais gente ficar sabendo. Bang on Balls Chronicles. Eu gravei recentemente um jogo muito divertido. R$78,90. Começa a ficar num preço bem aceitável para o game, né? O game é muito divertido mesmo. Se não me engano, ele tem versão separada de Play 4 e versão separada de PlayStation 5 também. Brave Land Trilogy. Eu sempre comendo desse jogo. Jogo de estratégia. É basicão. Bem simples. Está aí por R$15,98. São três joguinhos do Brave Land ali. Breath Age também aí na promoção. R$53,00. Já teve mais barato. Bruxa de Blair por R$24,98. A versão de Play 4 também. E a versão de óculos de realidade virtual. Um pouquinho mais caro. Ou melhor, bem mais caro. R$60,00 e poucos reais. Também aí na promoção. Aí começam a aparecer alguns joguinhos aí mais bizarrinhos, né? Platininhas fáceis provavelmente. Não conheço esses games. Castle on the Coast. Esse jogo para mim foi uma grata surpresa, né? Não dava nada pelo jogo. Me prendeu até bastante. R$19,97 para todo mundo. R$15,98 para assinantes. Tem gameplay aqui no canal. Jogo simples, cara. Bem simples. É um gráfico bem bizarro. Bem bobinho. Mas até que foi gostosinho jogar o game. Cloud Punk por R$18,67. Bom preço para o game. Bom jogo ali ambientado. Naquela esfera meio cyberpunk, né? Não do jogo cyberpunk, mas da temática cyberpunk. O jogo lembra também aquela pegada do The Ascent. Que também estava no catálogo extra aí também. Seguindo aqui nós temos a página já 26. Imagino que os 30% da promoção pelo menos já deve ter sido observada aqui, né? Muita coisa em promoção. Conectank aí por R$74,00. Muito caro, né? Não dá para recomendar. The Ascent. Esse sim. Cara, o jogo me surpreendeu demais. Eu me diverti bastante com o game. R$52,45 para assinantes. R$47,20 para... Ou melhor, R$47,20 para assinantes. R$52,45 para todo mundo. Excelente preço. O jogo é muito bom mesmo. Deadlight também. Ótimo preço. R$6,25. Recomendo também de olhos fechados, cara. Página 27. E bons itens na promoção, tá? Itens que não vinham nesse preço há muito tempo. Também chegando em promoção. Deponia, né? Que é um jogo na pegada Point & Click. São três jogos da franquia Deponia. Que tem na PSN. Jogo na pegada Point & Click. Mas não tinha legendas em português. Eu acho que ainda não possui. Talvez nunca vá possuir, né? Mas interessante. The Spots Game também bem divertido. Está aí por R$43,01 para assinantes. Para ganhar assinantes R$49,16. Um bom preço também. Jogo indie bem simplão. Mas gostoso também. Um bom passatempo. Seguindo aqui. Nós temos o Dungeons 3. Que eu não gostei tanto, tá? Eu gostei mais do 2. Tem gameplay aqui no canal. Está aí por R$107. Tem gameplay aqui. Do Dungeons 3. Mais um jogo na pegada Point & Click. E encode por R$15,99. E é mais um que não tem legendas em português. Fluff Cubed é uma platina fácil, né? São, se eu não me engano, são 100 níveis de puzzle diferenciado. E gostosinho. O jogo por R$8,90 para assinantes está muito barato. E R$10,75 para todo mundo. Eu acho que tem a platina completa aqui no canal. Se eu não estou muito enganado. Ou está aqui ou está no canal secundário. Também tem Figment. Que está aí por R$20,87. Gostei bastante. Esse R$20,87 só para assinantes. R$25,05 para todo mundo também. Figment 2 também. Na promoção R$46,86 para assinantes. Bom preço, né? Porque na assinante R$53,56 também merece muito ser mencionado. Mais alguns bundles que, como eu falei, vale a pena dar uma olhada. Se você olhar só o Garfield está por R$80, né? O bundle aqui com outros games. Por R$107. Então vale dar uma olhadinha, né? Front Mission. Cara, eu tenho muita vontade de jogar esse remake. Mas ainda está muito caro, né? R$125,89. Eu joguei muito Front Mission 1 lá no Playstation 1, cara. Gostava muito do game. Lógico que hoje ele não envelheceu nada bem. Eu queria ver esse remake aí para ver como ficou. Mas ainda muito caro, na minha opinião. For The King recomendo muito. Ainda mais por esse preço de R$10,39. R$20,87 é um preço aceitável. Também está no catálogo extra. Excelente jogo aí para jogar com a família. Bem gostoso o game também, cara. Bons jogos, né? Página 31. E acredito que aqui a gente está pelo menos nos 30%, 40% da promoção. Nós temos o Gravel que está sempre em promoção. Gravel edição especial por R$14,95. Gods Will Fall por R$15,73. Tenho que mencionar. E o Gravel edição padrão por R$9,95. Também ali com um bom preço. É um bom jogo na pegada arcade de corrida, né? Não é um jogo de rali de simulação. Jogo na pegada mais arcade. Guardiões da Galáxia por R$74,97 também ali na promoção. Hellpoint, um excelente jogo na pegada Souls-like. Não é tão difícil, mas é difícil, né? Todos jogos nessa pegada, para quem não tem familiaridade, é complicado. Eu gosto bastante. R$57,58. Para assinantes, um bom preço. R$46,97 para todo mundo também na promoção. E o Manit também muito caro ainda, né? Não baixou muito game. O jogo da Era do Gelo por R$44,85. Muitos jogos também aí para criançada, né? Lembrando que tem uma galera querendo pegar um joguinho aí para jogar nesse final de semana. Tem algumas opções bem legais. Eu devo trazer um vídeo com as sugestões aí até a sexta-feira para vocês sem falta, né? Enculinat, eu gravei recentemente aqui no canal. Já baixou um pouquinho, né? R$107,12. Eu ainda acho caro, mas já baixou um pouquinho. Você estava esperando aí 20% de desconto no Enculinat. Seguindo aqui, nós temos mais alguns joguinhos de óculos de realidade virtual, né? O Mervius, o Layers of Fear também, para quem curte, né? O bando aqui, um tanto quanto caro, né? Com Legends of Keepers, mais o The Amazing American Circus. Tem gameplay dos dois aqui no canal. Mas eu acho muito caro esse bando, na minha opinião. Página 35. Deu uma esfriadinha, né? A promoção agora. Tem mais alguns bundles aqui com o Legends of Keepers. Muitos bundles em promoção. Eu curti bastante o Legends of Keepers. Esse está por R$57,69 para assinantes, que eu acho um preço aceitável, né? Para quem não assinante, R$62,94 dá até para mencionar também. Legend of Skyfish, jogo indie com gráficos bem simples. Mas é um jogo bem gostosinho também. R$8,58, se você não liga tanto assim para gráfico e tal, curte um bom jogo diferente. Por R$8,00 eu acho que vale, pelo menos, ser mencionado. Você, de repente, dar uma olhada numa gameplay. Jogos indie, eu sempre falo, você dá uma olhadinha numa gameplay. Pra ver se é o seu estilo de jogo, né? São jogos independentes, jogos com menos orçamento. Acaba não agradando a todo mundo, né? Momonga por R$4,78 na promoção, né? Tem mais jogos no Mega Man. E o Mr. Prepper, que é muito divertido, cara. Você vai construir um abrigo. Cara, o jogo é desafiador. Tem que emprego aqui no canal. R$20,62 para assinantes. Está muito barato. Para quem não é assinante, R$24,75. Muitos jogos também aí de óculos de realidade virtual em promoção. O Masters of Anima por R$7,50. Volta no precinho também. Muito barato. Muito barato mesmo. Para o Masters... Masters? Masters? Sei lá como é que fala isso. Of Anima. Na promoção. E a garota já está secando, né? Tem o Mind of Island também por R$20,98. Volta no menor preço. Também jogo pouco conhecido, que eu volto e meia comento dele aqui no canal. Página 38. E aqui a gente vai acelerando, né? Tem o Nilfheim ali por R$20,98. Que eu tenho curiosidade de jogar. O Olydia, que é uma obra de arte, cara. Nunca teve esse preço. R$18,62. Muito barato para o Olydia. Oceanhorn 1 também. R$15,98 para assinantes. Tem que ser mencionado. E R$19,97 para todo mundo. Outro jogo bem legal. Mas o Olydia, por esse preço, está muito imperdível mesmo. Página 39. E aqui começou umas platinhas fáceis, hein? Jump, Nump Jump e tal. Platinhas fáceis ali. Parte Hard 2, por R$25,78. Merece ser mencionado para assinantes. R$32,22 para todo mundo também. Aí, algumas platinhas fáceis. Página 40. Eu não sou tão fã dessas platinhas fáceis. As famosas garapinhas, né? Prat Bird. Pegada não é muito meu estilo de game, não. Immortal, para quem jogou o clássico lá no Mega Drive, né? Está aí por R$21,45 também na promoção, né? Eu curto muito jogos clássicos também. Quest Hunter, tem gameplay aqui no canal. Joguinho gostoso. Está aí por R$39,95 para assinantes. R$7,47,97 para todo mundo. Preço para assinantes está bem legal mesmo. Assim como Red Rogers, por R$7,99 para assinantes. Esse jogo que saiu do catálogo, né? Já estava na assinatura, saiu. E para quem não é assinante, R$15,98. Jogo também interessante. O Red Rogers. Vamos lá, página 42. Imagino que pelo menos metade aí da promoção já deve ter ido. Ou mais da metade, né? Riverbound, por R$20,78. Excelente preço para assinantes. R$31,17 para todo mundo. Ruiner, por R$14,92. Um bom preço, cara. Jogaço também na temática de Cyberpunk. Lembra The Issaid também. Assim como Cloudpunk. Bem interessante. Seasons. Começou a baixar um pouquinho, né? Seasons. Está por R$73,64. Esse jogo que foi muito hypado, né? Quando ele foi anunciado. Seu lançamento foi ali. A galera até curtiu. Mas eu acho que criaram uma expectativa exagerada no jogo. Mas é um jogo bem interessante também. Chip Graveyard Simulator. Tem vários cargueiros para você ir desmontando. O jogo na pegada de simulação. Tem gameplay aqui no canal tanto do 1 quanto do 2. R$19,97 para assinantes. E R$23,97 para todo mundo. Shadow Tactics. Um bom jogo de combate tático por R$19,95. Merece ser mencionado. Seeds of Resilience. Sempre que vem nesse preço eu comento do jogo. Pelo menos no vídeo da promoção completa. Por R$7,49. Vale a menção também, né? O Shines, que é um bom RPG, né? Não tinha legendas em português. Mas está aí por R$10,78. Inclusive ele estava no catálogo extra. E na época que ele estava no catálogo extra. Eu recomendei como um dos RPGs que você precisaria experimentar, né? Ele saiu do catálogo. Mas por R$10,00 está muito barato. Recomendo bastante também. Tangle Tower. Para você que curte o jogo na pegada. Pointing Click. Esse tem legendas em português. Uma história bem legal. Jogo bem gostoso. Também aí para aproveitar. Por R$20,00, né? Boa opção também. Para quem ficou meio órfão aí. Do gênero do estilo Pointing Click. Olha aí a trilogia do Van Helsing, né? Jogo na pegada também. Divisão isométrica. Também tem gameplay aqui no canal. Está por R$23,99. Sabe na faixa de R$8,00 cada jogo. E desde o primeiro até o terceiro. Cara, tem legendas em português. O jogo é bem interessante. Pode comprar separado também. O 3 está por R$6,25. Aí você pega o primeiro aí por R$8,35. Se bobear separado está mais barato do que no bundle, né? Então vale a pena dar uma olhadinha também. Eu curto bastante essa franquia. Inclusive eu usarei ele completo lá no canal secundário. Bem gostoso. Bem desafiador. Está bem difícil mesmo os jogos da franquia Van Helsing. Torchlight também sempre comento aí dessa franquia R$20,98. Trine eu recomendo sempre pegar o bundle. E eu recomendo pegar o bundle que já vem o 4, né? O Trilogy acaba que por mais 10 conto você leva o 4 também, né? Vale mais a pena pegar logo aquele bundle Ultimate que eles chamam, né? Mas já saiu o 5, então é um Ultimate que falta o 5. Turricam, mais um clássico, né? R$75,16 é um pouquinho caro para o Turricam também. Torchlight 3,42 reais, um pouquinho mais caro, né? Mais um jogo na pegada Point & Click. Esse daqui todo ambientado ali naquela época dos anos 80, anos 90, né? Com várias referências. Também tem gameplay dele aqui no canal quando ele foi lançado. Gostei bastante. Legendas em português R$47,20 para assinantes. Para quem ainda assinante R$57,69 também aí na promoção, cara. Vamos lá para a página 48. São mais de 3 mil itens com desconto, né? É muita coisa em promoção. E aqui nós temos também o game Violet por R$5,39. Preço bem legal para o game. O Hospital é um jogo que está no meu radar, mas não por esse preço. A versão ainda R$145,69 para assinantes, R$158,94 para todo mundo. Apesar de já estar com 45% de desconto, ainda é um jogo que está um pouco caro, na minha opinião. Shell eu consegui conhecer ele através do Nintendo Switch. A versão de Playstation 4 está por R$29,22 para assinantes. A versão completa e a versão padrão R$24,97 para assinantes. Para quem não é assinante está R$29,97 e R$35,00. A versão de Playstation 7 tem versão de Playstation 4 e versão de Playstation 5 que estão no mesmo preço também, né? Muita coisa aqui. Jogos do Yooka Lile, né? Que são dos mesmos criadores do Banjo Kazooie. Tem gameplay aqui no canal. Está por R$19,95 para assinantes. O primeirão. E para quem não é assinante, R$29,92. E o Impossible Lair, que tem gameplay aqui no canal. Está por R$24,98 para todo mundo. Baita jogo. Se você curte ali, Mario 64, Banjo Kazooie. Você vai curtir bastante. Ele é dos mesmos criadores de Banjo Kazooie. O Windbound, eu sempre comento desse game. É um jogo de sobrevivência que você manipula os elementos da água por R$10,49. Quando ele vem nesse preço, eu sempre comento desse jogo. Está muito barato. A Hammer Chaos Band já tem vindo nesse preço direto, né? R$14,95. Jogo com câmera isométrica bem interessante. No melhor estilo Diablo também. Aliás, tem alguns jogos nessa pegada, nessa promoção. Tem o Van Helsing, a trilogia. E tem também esses games. Vários jogos da franquia Turricam também na promoção. Aliás, muitos clássicos. Trials of Mana também, por R$124,75. Que acabou de entrar no catálogo atualmente. O The Survivalist, que eu sempre comento. Já está ficando até chato. A edição Deluxe, que já vem com a DLC dos Macaquinhos. Por R$7,27 é imperdível. The Suicide of Raquel Foster, por R$10,49. Também bom preço. Para o game Tile King, que eu gostei muito. Você é um papelzinho, tipo Paper Mario. Por R$46,86. Para assinantes, para quem está assinando, R$53,56. Jogo bem legal. Ambiente todo em 3D. Bem gostoso o game. Falando em jogos já interessantes. Toen, por R$26,22. Jogo em câmera preto e branco. Totalmente preto e branco. Mas uma obra de arte, cara. R$26,22. Recomendo demais. Assim como o War of Mine, por R$10,49. Também muito barato. Jogos ali da franquia Senhor dos Anéis. Também na promoção. Eu falei tanto do The Ascent. Está aí. O próprio The Ascent. Está aí por R$44,85. Está no catálogo extra. Jogo excepcional. Também. One Hells em 2 por R$6,25. Parece que o primeiro está por R$8,00. O outro está por R$6,00. Se bobear, comprar eles separados. Está mais barato do que o pacote com a trilogia. Ou sai no mesmo ali. Pelo menos muito próximo. Space Elite 2 em 1. Que é os dois jogos clássicos do Space Elite. Por R$17,00 e R$16,00. Para assinante. Bom preço. Para quem não é assinante. R$21,45. Também merece a menção. O Spirit of the Island. Por R$14,00. Merece ser mencionado. O jogo me chamou muita atenção. Ainda está caro. E para quem não é assinante. R$107,00 e R$16,00. Vale a pena ficar aí no seu radar. Também. Página 54. Imagina que vão ter pelo menos umas 70 páginas. 70 e poucas páginas de promoção. Surviving Mars está sempre em promoção. O Super Crazy Hitting Castle. É um jogo da Konami. Se eu não estou muito enganado. Que quando ele foi lançado. Eu gravei aqui no canal. Bem legal. Muitas músicas. Uma pegada rítmica bem gostosa. R$119,70. Sumo a Eterna. Por R$57,69. Para assinante. Para quem é assinante. R$162,94. Também aí. Na promoção. Página 55. O vídeo vai ficar longo. São mais de 3 mil itens. Com desconto. Mas acho que vale a pena. A gente dá aquele confere. Soldiers. Está aí por R$62,94. Para todo mundo. R$57,69. Para assinante. Um preço aceitável. Um jogo bem legal. Também. Soccer History. Por R$41,96. Excelente preço. Também. O jogo conta. É um RPG. Da história do futebol. Uma história de futebol. Bem gostoso. Também aí. O game. Spacehook Tactics. R$14,90. Jogo de combate tático. Também. Que não posso deixar de mencionar. Um bom game. Também Shadow Warrior. Parece que todos entraram. em promoção. Também. Seguindo aqui. Scars Above. Por R$36,75. Por esse preço. Eu recomendo muito. O game. Red Faction. Parece que também entraram. Na promoção. Os dois jogos da franquia Red Faction. Está por R$11,00 e pouquinho. Radical Rex. Por R$21,45. Jogo clássico. Também. Para quem jogou. Ali no Super Nintendo. Radical Rex. Muitos joguinhos de platinha fácil. Do Pratt Bird. Em promoção. Tem um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. O Paper Dolls ali. Na promoção. Também. Que é outro clássico. Oli. Oli. Por R$52,76. Um pouco caro. Na minha opinião. Ocean Horn. Dois. Por R$89,70. Para assinantes. Para quem não é assinante. R$97,17. Baixou um pouquinho. No Place Like Home. Eu gravei aqui. Um jogo. Ecologicamente. Correto. E tal. Está aí. Por R$49,80. Gráfico simples. Mais um jogo. Na pegada de fazendinha. Para quem é assinante. Nesse preço. Para quem é assinante. R$56,2. Também aí. Aceitável. O jogo é aceitável. Também. Eu diria que é um jogo ali. Nota 6,5. Mas eu gostei. Seguindo aqui. Nós temos mais. Monster Boy. Por R$39,90. Para assinantes. Para quem é assinante. R$49,87. Metro Redux. Por R$14,99. E o Last Light. Está na faixa de R$7,50. Cada um. Fica faltando o Exodus. Você pode comprar separadamente. Também está na promoção. Mas lembrando que tanto o 2033 quanto o Last Light. Eles não tem legendas em português. Mas tem demonstração na PSN. Killer Frequency. É um jogo onde você é um radialista. Você tem que solucionar. Ajudar a solucionar problemas que estão acontecendo na cidade. Através do teu trabalho ali como radialista. Bem legal o jogo. Proposta totalmente diferente. Tem gameplay aqui no canal. 63 e 45. Call of the Kangaroo. Para quem curte. É um bom jogo também. A pegada Mario 64. Pegada Bob Esponja. Jogos mais nessa pegadinha. Para quem curte o jogo. Para toda a família. É uma opção legal também. Mais jogos da franquia Havest Moon. Mais clássicos. O Ginogui aqui também. Nem sei se é assim que fala. R$18,75. O Ginogui. Sei lá como é que fala isso aí. Mas o jogo é bem legal. Também clássico. Godlike Burger. Você tem tipo. É um overcooked do mal. Que eu falo. Você faz uma lanchonete no espaço. E vão entrando os ZTs ali. E você tem que matar eles. Para servir para os outros. Você usa os clientes. Como ingredientes. É bem bizarro. O jogo. Mas bem divertido também. R$20,98. Está bem barato. O game. Mais um que tem gameplay aqui no canal. Forte Solid. Está por R$104,65. Para assinantes. E R$112,12. Para todo mundo. Na pegada Walking Simulator. Não é todo mundo que vai se agradar. Fashion Policy Squad. É um jogo. Na pegada FPS. É onde quem você atinge. Você não mata. Ele fica. É fashion. Ele fica com roupas fashion. E tal. É diferente. R$47,20. Baixou mais um pouquinho. Endzone aí. Por R$58,98. A versão de Play 5. E a versão de Play 4. R$52,98. Jogo também ali. Naquela pegada de gerenciamento. De um abrigo apocalíptico. Bem legal. Também. Para quem curte esses jogos. São bem longos. E tal. De estratégia. Bem gostoso. Daymare. Jogo na pegada do Resident Evil. R$26,17. Para assinantes. Para quem não é assinante. R$43,62. Para assinantes. Está no preço aceitável. Para quem não é assinante. Acho um tanto quanto caro. Esse é o primeiro. O segundo. Saiu agora recentemente. Também tem gameplay dos dois. Aqui. No canal. São bons jogos. Na minha opinião. Mas. Tem que estar em um bom preço. Depônia. R$5,39. Mais um. Da franquia. São três. Estão todos nessa faixa. Aí. Conan Chop Chop. Por R$26,22. Para assinantes. Está um excelente preço. Para quem não é assinante. R$41,96. Um preço. Aceitável. Joguinho de aventura. Bem gostoso. E bem desafiador. Né. Tive boas dificuldades. Nesse game. Página 65. Imagino que a gente está indo. Uns 80. 70%. Dessa promoção. Pelo menos. Tem alguns jogos da franquia. Asterix e Obelix. Tem a Rise. A Simple Historic. Para mim. É uma obra de arte. Por R$26,78. A edição definitiva. Excelente preço. Também tem o Asterix. Ali na promoção. Tem o American Fugitive. Por R$12,52. Para assinantes. É excelente preço também. E R$16,70. Para todo mundo. Acho que merece ser mencionado. Jogo com câmera superior. Diferenciado. Recomendo você assistir. Uma gameplay. Alba. Tem gameplay aqui no canal. Também. Um jogo bem interessante. Bem gostosinho. Para toda a família. R$31,47. Para assinantes. E para quem não é assinante. R$36,71. E o Ayr Memories of Ode. Por R$6,25. Está muito barato. O preço que ele vem. Volta e meia. E para você. Eu sempre recomendo. Jogo de aventura. Interessante. Com legendas em português. Mais barato. Que um lanchinho. R$6,25. É muito barato. Para o game. Para um jogo. Absolver. R$17,95. Para assinantes. É um preço interessante. O jogo está no catálogo extra. Atualmente. É um jogo de luta. Com combate diferente. Pegada diferente do jogo. Para quem não é assinante. R$35,90. Eu acho um pouquinho puxado. Mas vale a menção. Thinking City. É a edição de Playstation 5. Ali atrás tinha a de Play 4. Aqui a de Play 5. Por R$39,73. Doom 3. Mais um clássico. Ainda promoção. Alguns jogos da franquia Playstation Hits. Esse dali. Sempre vem mais barato. R$20,00 e pouco. Poderia vir. Outros jogos da franquia Playstation Hits. Nessa faixa. Mais jogos nessa faixa. O Star Wars Squadrons. Que volta por R$9,95. O jogo que dá uma certa náusea. Se você tem problema com Motion Thickness. Não é o seu estilo de jogo. Inclusive ele tem um modo de realidade virtual também. Man of Medan. Tem vários jogos da franquia Man of Medan. Também jogo de escolhas. Para quem curte. Na faixa de R$50,00 e poucos reais. Biomutant. Expulsa R$69,82. O Titan Souls. Se você não liga tanto para gráficos. Mas curte jogos diferentes. É uma opção legal. R$7,99 para assinantes. É um bom preço. Para quem não é assinante R$15,98. Também não é nenhum absurdo. Olha o Burnout Paradise. Nunca teve esse preço. Muito barato. Compra imperdível. R$11,89. Jogo de corrida na pegada arcade. Foi importado do Playstation 3 para o Playstation 4. Bem legal mesmo. Mais clássicos aqui na promoção. O Buzz Lightyear. Por R$15,95. Está no catálogo Deluxe atualmente. Olha o King's Bounty 2. Também baixou. R$17,19. Muito barato. Xing. Jogo na pegada beat up. Para assinantes R$6,69. Excelente preço. Para quem não é assinante esquece. R$40,00 é muito caro. Na minha opinião. Fiquendo aqui nós temos o T-Sonalet. Por R$20,87. Merece ser mencionado. Westland por R$49,90. Também merece ser mencionado. O Crusader Kings. Que baixou mais um pouquinho. R$112,27. Ainda acho caro. Assassin's Creed Rogue. R$23,99. Está sempre em promoção. Um bom jogo. Também o Assassin's Creed Rogue. E o Assassin's Creed Ezio Collection. Os três jogos do Ezio. Revelations. Brotherhood. Bons jogos. Por R$35,99. E acho que o dois. Se eu não estou muito enganado. São esses três jogos. Que foram portados aí também. Bem interessante. Imagino que a gente está bem no final. Tem o Rise of the Tomb Raider. Por R$29,90. Tem esse pacote triplo aqui. Que eu sempre recomendo. Vem o Redeemer. O Nine Monkeys of Shaolin. E o Ash of Gods. É por R$21,49. Cara. R$7,00 e pouquinho cada jogo. Muito barato. Bem legal. Inside. Por R$18,12. Excelente jogo. Curtinho, né? Mas excelente game. O Beholder. Também por R$11,98. Para assinantes. Para quem não é assinante. R$15,98. O Underboy. Por R$24,87. Para assinantes. R$29,85. Para todo mundo aí. A versão de Play 5. A versão de Play 4. Também. É de quase na mesma faixa. R$2,00 mais caro. Também. O The House of the Dead Remake. Jogo de tiro. Onde você controla sua amiga. Ali na tela. Por R$33,47. Precinho. Também. Excelente jogo. Ficou muito bom. Na minha opinião. O Wild Mander. Baixou um pouquinho. Tem gameplay aqui no canal. Gostei bastante do jogo. R$93,73. Para assinantes. R$100,42. Para todo mundo. Um pouco caro. Mas interessante. Então o Beholder. Parece que todos entraram em promoção. Página 70. Muita coisa diferente nessa promoção. Promoção bem recheada. E ainda vão vir mais itens. No futuro breve. Então vale a pena a gente ficar de olho. Contra Collection. Por R$15,80. Excelente preço. O Castlevania Reckham. Que vem o Symphony of the Night. Mais o Hound of Blood. Dois clássicos sensacionais. Por R$16,70. Olha o Mafia Trilogy. Que eu comentei aqui. Vem R$1,23. Por R$82,46. Recomendo muito. Ender Lies. Baixou mais. Obra de arte. Também. Por R$51,56. Eu recomendo muito você conferir uma gameplay desse game. Scarlet Nexus. Edição Deluxe. Por R$68,31. Eu recomendo pegar a edição padrão. Mas está em um bom preço também. A edição Deluxe. Rage 2. Edição Deluxe. Também na promoção. R$52,38. XCOM. Edição padrão. Aqui por R$12,45. Mais um jogo de combate tático. Tem muitos jogos de combate tático na promoção. Tune que baixou mais um pouquinho. R$79,95. Excelente jogo também. Man Inter. Bem divertido. Gostei muito. Platinei esse game. Está por R$69,82. Está no catálogo extra. No Body Saves Road. Acabou de sair nos jogos mensais. Me diverti muito com esse game. R$53,56. E tem o bundle dele aqui por R$59,80. Man Inter também tem uma DLC bem legal. Hot Wheels 2. Está por R$99,80. Baixou muito. 60% de desconto. Far Cry New Dawn é um dos menos curtos da franquia. Está por R$29,99. O Batman Arkham está por R$34,00. Vem um pouco caro dessa vez. O The Witch em redição completa por R$62,37. Também recomendo bastante. Castle Crashers. Excelente jogo de beat up. Tem gameplay aqui no canal. R$15,98 para assinante. Está imperdível. Para quem não é assinante. R$23,97 também é um preço bem legal para o game. Recomendo muito. Vários jogos da franquia Assassin's Creed também na promoção. SnowRunner que saiu do catálogo, infelizmente. Mas aí na promoção R$132,00. Um pouquinho caro. Overcooked por R$20,98. Need for Speed Payback por R$11,89. Olha o Mortal Kombat 1. Baixou mais um pouquinho. R$149,95. Need for Speed Hit volta por R$11,94. Jogos da franquia Need for Speed muito baratos. Mesmo mais um triple pack aqui do Assassin's Creed. O Mirage R$143,94. Também volta no seu menor preço. Em Justice 2 eu recomendo pegar aquele bando lá do início. Que vem com o 11 junto com o Mortal Kombat 11. It Takes Two por R$49,72. E também tem o NBA 2K24 aqui por R$59,98. Que foi dado agora NBA nos jogos mensais recentemente também. Na promoção o NBA também. Para quem não é assinante pode ser uma boa opção. O Atomic Heart que não baixa, infelizmente. R$249,75. Edição Gold. O Blizzard Arcade Collection. Aqui vem o Rock and Roll Racing. O Blackthorne e o The Lost Vikings. Três clássicos sensacionais por R$39,95. E o Dead Space por R$135,56. E aqui terminam as promoções da promoção de Páscoa. Lembrando que no dia 10 vão sair vários itens da promoção. E vão entrar novos itens também. Eu vou trazer um vídeo com sugestões para vocês até sexta-feira. E também vou trazer mais um vídeo com a minha opinião. A respeito da lista dos jogos mensais de abril. Que vão estar disponíveis em abril. Que já estão lá na aba comunidade também. Algum que eu não mencionei e você acha que deveria ter sido mencionado. Deixe aí embaixo nos comentários. Vamos trocar aquele desse. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar o like. Eu vou ficando por aqui. Aquele forte abraço. Valeu. Fui, galera. Tchau, tchau.